É isso aí, Cícero Santos, inovando, na construção civil, facilitando a obra do dia a dia, beleza? Então, segue a gente aí, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe o nosso vídeo aí, e é isso aí, vamos para cima, que a obra não pode contar. Olha aí, pessoal, como é que fica, fechadinha, beleza? Olha, tudo por igual, olha. Olha aí, pessoal, vou mostrar para vocês como é que faz a forma. Então, o primeiro ponto é aqui, ó, se mediu aqui, doze, na cima da telha, doze, aqui, ó, daqui, da telha doze, essa aqui vai ser toda com doze. Aí você vem aqui e mede aqui, ó, o apoio da telha, oito, beleza? Então, a peça vai ser toda com doze, e a parte que eu vou pegar aqui vai ser com oito. Vou fazer para vocês o gabarito, para vocês aprenderem a fazer, beleza? Vamos, vamos, para o que interessa. Aqui, pessoal, as peças estão todas prontas. Aqui as peças todas com doze. Ó, tudo é por doze centímetros. E eu fiz igual, já que a gente encaixa, pessoal, ó, eu tenho aqui que fazer, ó, beleza? Um gabarito. Isso aqui é um pedaço de PVC. Aí eu fiz aqui, ó, por ele. Não tem ele. Aí, ó. Doze. Oito. Aí você vai lá, lá em cima, para você ver o eixo da telha aqui. Aqui é o eixo. Então, você vai olhar em cima, né, o eixo. Você vai riscar, vai levar essa peça lá em cima e vai colocar na medida que vai ser ela sentada e vai medir o eixo da telha. E vai medir o eixo da telha. Aqui eu fiz o quê? Isso aqui. Daqui para cá, oito. Um pouco de centímetro. O outro eixo é aqui, ó. E aqui mais oito. E aqui oito. E aqui eu medir. Para achar esse pedacinho, pessoal, que é o encontro da outra telha aqui, eu fiz o seguinte. Eu medi daqui para aqui dois centímetros. Dois centímetros. Medir aqui dois centímetros. Marquei oito aqui, ó. Também está marcado aqui oito. E eu vim aqui, ó. Peguei o quadro. Peguei a direção aqui. Peguei o quadro aqui com oito, ó. Peguei o quadro aqui, ó. E aqui. E isso aqui. Está pronto aí. Agora eu vou cortar aqui, pessoal. Está feito o gabarito. Tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto